Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Reino de Intrigas. Por, Taheremafi. Para todo mundo, Alisi é uma serva descartável. O que não imaginam é que estão diante da herdeira muito perdida de um antigo reino, forçada a se esconder à vista de todos. O príncipe herdeiro, Cameron, ouviu as profecias que previam a morte de seu rei. Mas ele nunca poderia imaginar que aquela criada de olhos estranhos, a garota que ele não consegue tirar da cabeça, pode, um dia, dominar seu reino e o mundo. Impérios conflitantes, romance proibido e uma rainha há muito esquecida, mas destinada a salvar seu povo, são os elementos deste primeiro volume da nova trilogia épica e romântica de Taheremafi. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!